O autocarro tinha acabado de sair do hotel. Transportava mais de 50 passageiros. Descia uma estrada no Caniço de Baixo, Conselho de Santa Cruz, não muito longe do aeroporto, quando se despistou numa curva por volta das 6h30 da tarde. Na sequência, capotou numa ribanceira e só parou quando embateu com violência nas traseiras de uma casa. A distância até de onde saiu o autocarro, o percurso que fez foi um percurso pequeno. Foram mobilizados para correr ao acidente 20 viaturas e 50 operacionais. O apoio psicológico é prestado no hospital e no hotel. Havia outro autocarro com gente do mesmo grupo e familiares das vítimas que, dando conta do acidente, regressou imediatamente à unidade de onde tinham saído. Sabemos que o autocarro é um autocarro relativamente novo, portanto, um autocarro com 5 anos, estão devidamente inspecionados, portanto, estão em condições de circulação. Portanto, aparentemente, tudo estava em segurança e tudo estava devidamente tratado. Agora, os motivos para os quais houve o acidente, ainda é prematuro estarmos a falar sobre isso. O Ministério Público abriu um inquérito para a realização das diligências necessárias à recolha de prova. Todas as vítimas mortais são de nacionalidade alemã. Queremos expressar o nosso profundo pesar pelo falecimento das 28 vítimas mortais no local do acidente. Deram entrada 28 vítimas, não há registro de crianças. Das vítimas que deram entrada no hospital, temos a lamentar um falecimento nos cuidados intensivos, uma mulher de nacionalidade estrangeira. O governo alemão fala em notícias terríveis que causam uma dor profunda. É de lamentar todas as vítimas e todas as pessoas que faleceram, mas nós estamos, enfim, onde há uma estrada, há um automóvel, e onde há uma estrada e um automóvel pode haver um acidente. Portanto, não é só na Madeira que acontecem acidentes, não é só aqui que há turistas circulares. Lamentamos, mas o destino Madeira com certeza não será afetado pelo facto de haver ou ter havido este acidente. Portanto, as pessoas não vão deixar de vir à Madeira ou não vão deixar de recomendar a Madeira porque houve um acidente de autocarro. Entre as vítimas mortais, todas com mais de 40 anos, há 11 homens e 18 mulheres. Foi demorado o transporte para as instalações do Instituto Regional de Medicina Legal.